Borracha, salvamos o jogo do Papai Noel, o Daisy. Esse jogo, muitas pessoas não sabem, mas ele foi lançado pela Sum Software no final de 1994. Acredito eu que as vendas desse jogo tenha sido um fracasso, mas eu vou falar isso ao longo desse depoimento meu. O jogo tem uma mecânica muito simples, ele é composto de 24 telas, sendo cada tela um dia do mês. E o dia 25 não existe no jogo. Vale ressaltar que o jogo é fácil, ele é bonito, tem ótimos gráficos, ótima jogabilidade. Ele tem um Papai Noel endemoniado no meio do jogo, que ele fica imortal, passa entre os bichos e não pega nada. Se você passar a tela sem pegar nada, você passa a tela. Se você fazer questão de pegar as coisas, não tem sentido algum, porque não faz diferença. Se você passar a tela com o Papai Noel endemoniado, você só vai passar mais rápido, porque ele não toma dano com os inimigos. Ou seja, é meio sem pé, sem cabeça. O jogo, ele apresenta umas animações diferentes da realidade. Como assim? Tem telas do jogo que estão mostrando a imagem, tipo, você vai entrar na tela, tá o nome da tela, tá lá, é cuidado com a cobra. Aí na figurinha tem uma aranha. Aí você entra na tela, tem um rato. Aí tipo, mais ou menos essa pegada. O jogo traz uma realidade que não condiz nada com nada, não lembra ninguém. A ideia é o Papai Noel coletar presentes, né, em um mundo fictício que alguém inventou. Até então é plausível, porque a gente tá jogando videogame, mas é diferenciado no rolê. E eu até peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, tá gente? Então faz isso agora, não perde essa oportunidade, porque o frete é grátis. Então, quando você começa a jogar com ele, você vê que algumas telas tem um fator repetitivo. Sabe, o jogo ele não tem uma dificuldade, os inimigos são mais do mesmo do começo ao fim. Perto do final muda alguns inimigos, mas tipo, os inimigos é tão besta que não é relevante. Tem algumas telas no finalzinho que são diferentes, mas no contexto todas as 24 telas são parecidas, né. E o fator de gameplay dele é repetitivo, por quê? Porque o jogo não entrega um desafio. Ele é legal, mas ele não entrega um desafio, certo? Ele é muito bonito graficamente. Suas músicas, tocam músicas natalinas, né. Bem legal essa parte aí. Tem umas músicas de origem duvidosa também, que não vale nada. Super chat! Só um minutinho que eu já respondo o super chat aí, pai. Calma aí. Só pra concluir. O ponto de vista de gameplay, de você jogar ele novamente, só se for em época comemorativa. Lembra que eu falei pra vocês no começo do meu depoimento a parte de fracassar nas vendas? Eu falei da parte de fracassar nas vendas por quê? Porque ele é um jogo natalino. Um jogo natalino você vende ele quando? Na Páscoa, certo? Não. É no Natal. Se você não vender o jogo até o Natal, vai ficar encalhado o ano inteiro. Ou seja, supostamente o jogo deve ter lançado entre setembro e novembro. Se os caras deu ruim, os caras lançaram em dezembro. E aí fica com aquela venda apertada. Passou da data, ninguém quer jogar um jogo bom de Papai Noel. Ninguém quer jogar. E tanto é que na época do Natal, o jogo do Papai Noel é mais caro. Então essa pode ter sido uma sacada boa. Só que o resto do ano é cartucho encalhado na prateleira. E aí, o ano já era 1994. Então você já fez um jogo pra vender no auge do Mega Drive em 94. Você não ia vender aquele jogo depois de 94. Em 95 você já não vendeu mais. O que tinha que vender, já tinha que vender. No ano que vem, no Natal de 1995, já era prejuízo total. Então a produção já era outra, as ideias já eram outras. Então esse foi um tipo de jogo arriscado. Que não tem nostalgia. O jogo é até legal por si só. Mas falta muita coisa pra ele ser melhor ainda. Não tem nenhum tipo de efeito especial. Mas vale ressaltar, uma das coisas bem interessantes são os seus bônus. Que o Papai Noel joga presentes pela Chaminé. Essa ideia é legal. É bem plausível. Poderiam ter explorado isso aí um pouquinho mais. Poderiam ter feito telas e não bônus disso. Mas ficou muito legal, né? Eu gostei, né? Eu fiz na live de especial de Natal. E emoções fortes podemos sentir. Agora eu quero saber a sua opinião. Gostou do joguinho do Papai Noel pra Mega Drive? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro. Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Mas procura aquele borracha, porque já é Natal. Que Deus te abençoe e te ilumine. Muita fartura. Muita saúde. Que 2024 seja um ano abençoado. Põe no comentário. Feliz Natal!